Hoje conhecemos finalmente o trailer cinemático de Assassin's Creed Valhalla e vimos lá tanta coisa empolgante, né? Mas o brilho, obviamente, foi o final quando a gente nota a tão querida e esperada lâmina oculta, mas... Pera! Por cima? Pera! Pera! Hoje realmente é tudo perfeito e eu juro pra vocês bem melhor do que eu esperava. Tipo, eu já tinha uma expectativa bem alta, mas eu consegui sim ficar ainda mais surpreso por tudo que eu vi. A Ubisoft tá de parabéns! Galera, em determinado momento, pra ser mais exato, lá no final, o que parece ser o nosso protagonista, né? Ele tá lutando aí com um baita brutamonte e levando um sacode até que considerável, né? Mas no ápice do Vucu Vucu ali, quando tudo parece perdido... Flau! O cara me solta a lâmina oculta nos olhos do maluco e o público vai à loucura, né? Todo mundo ficou doido, óbvio, porque é a lâmina oculta, né? É a Hidden Lady. A gente ficou aí quase dois anos sem ela, porque em Odyssey ela foi substituída pela lança quebrada do Leônidas e tal. Porém, porém, o que mais chamou a atenção logo de cara nos primeiros frames ali, cara, foi como ela tá sendo equipada pelo personagem. Tipo, por cima da mão. Quem jogou Assassin's Creed Odyssey sabe que o primeiro portador da arma, né? Foi um sujeito por nome Darius, famoso por ter assassinado aí o rei Xerxes com essa arma. Esse cara, esse cara, o Darius, ele usava a arma exatamente desse jeito. Ou seja, a maneira correta de se usar. Só que todo mundo sabe também que 400 anos ali pra frente de Darius, né? Essa arma foi parar nas mãos do nosso proto-assassino aí, Bayek, que sem saber como ela funcionava, colocou a arma de maneira errada. Ou seja, por debaixo do pulso. E esse erro não só causou a perca do seu dedo anelar, como dali pra frente, né? Acabou por se tornar meio que um ritual de iniciação no credo dos assassinos por um bom tempo. Por esse motivo, o equipamento tinha aí o apelido de lâmina oculta, porque ele ficava por debaixo do braço, perto do pulso, escondidinho. E ninguém via, né? Só sentia. Ela só era ativada no momento do ataque, sendo recolhida rapidamente em seguida. A gente vê isso muito, né? A gente viu isso muito nos jogos, não é verdade? Quantas vezes você ali jogando, via um alvo, quietinho ali no meio da multidão, metia a lâmina na garganta do coitado e saia caminhando como se nada tivesse acontecido. Por isso, o nome lâmina oculta. É rápido, letal, tá escondido, ninguém vê. Quando já era, já era, né? Se a gente parar pra pensar, pessoal, desde Bayek, né? Onde a sua história se passa lá, pouco mais que 40 anos antes de Cristo, até Ézio, 1400 anos depois de Cristo, a gente tem aí um período de aproximadamente 1500 anos, onde a Irmandade perdeu o anelar por conta do erro do Bayek. E no meio disso tudo tá quem? Tá o Eivor, o personagem, né? Do novo Assassin's Creed, que viveu por volta aí de 800 anos depois de Cristo. Cara, ele passou a usar a lâmina igual o Darius, o primeiro portador que viveu quase a 1200 anos antes dele. Como isso? A primeira coisa que eu vi, né, foi um monte de gente perguntando e confusa, assim como eu também, né? Só que a galera já ia pro lado mais absurdo, né? Tipo, será que ele teve algum contato com o Darius? Que obviamente, galera, não. Seria impossível isso, né? Será que ele teve provas em alguns documentos daquela época? Não, também, tá? Então por que que toda a Irmandade tava ficando sem anelar E o Eivor continuou com o seu. Será que esse cara ficou com medo de perder o dedo e por isso colocou a arma pra cima? Não, pessoal. Nada disso, nada disso. Ainda hoje, né, dia 30 de abril, o Ashraf, diretor de jogos como Black Flag, Origins e agora Valhalla, ele deu uma entrevista online avaliando aí cada ponto do trailer que foi mostrado pra gente. E em um certo ponto, né, ele foi interrogado sobre esse assunto. O porquê do Eivor, o personagem agora do jogo, é usar a lâmina de forma totalmente diferente que os demais assassinos. Galera, a resposta da questão foi algo mais simples do que a gente tava esperando. É, olha aí. Basicamente, galera, ele tá nos contando aqui que em certo momento do jogo, tá? Ao que parece bem próximo do início, o Eivor, ele vai se encontrar com os ocultos. Honestamente, eu não sei se eles terão esse nome ainda, né? Mas enfim, os protos assassinos, né? E ele vai receber deles o equipamento, a lâmina oculta. Só que o Eivor, ele é um viking, cara. O bicho é bruto e tal. E ele acha aquela arma tão foda, perdoa a expressão, mas é isso, entendeu? Tão única, né? Que se pergunta, tipo, por que que eu vou esconder um negócio tão louco desse dos meus inimigos, né? Eu quero é mostrar mesmo. Por isso que ele põe por cima, galera, sem saber que ele tá usando a arma do jeito correto e que aqueles que deram pra ele estão perdendo o anelar por uma besteira de um cara lá atrás. Olha só, mano. Tá aí a resposta que muita gente queria saber e tava sem entender. Até eu mesmo tava sem entender. E por fim, né, o Ashraf acabou jogando essa pérola aí pra gente bem antes do jogo chegar, né? Foi um spoilerzinho, mas tudo bem. De boa. Eu acho que é válido, né? Até mesmo pra tirar toda essa dúvida da galera. Resumindo, o Eivor tá usando desse jeito simplesmente porque ele achou muito louca a arma e, tipo, não faz sentido nenhum eu esconder esse negócio muito louco que eu tenho aqui na mão dos meus inimigos. Eu quero é mostrar mesmo e dane-se fogo no parquinho e vamos que vamos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês, tá? Tem muito conteúdo pra fazer. Eu tô com sete, oito vídeos aqui. Roteiro quase que pronto. Se preparem, pessoal. Falei pra vocês que eu ia soltar os vicaiada pra cima de todo mundo, né? Então é isso que vai acontecer. Vai ter dia que vai ter dois vídeos por dia. Vídeos aí de, sei lá, menos que 12 horas. Enfim. Se prepara mesmo que o negócio tá louco. Eu tô num hype muito forte. Espero que vocês também. Eu tenho visto, né, pela frequência dos vídeos, das visualizações, né? Na verdade, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que fazem questão de vir até aqui no canal pra conhecer o meu conteúdo. Acaba ficando por aqui. Confia na gente, deixando aí a sua inscrição. E participa também, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Às vezes eu não tenho como responder, pessoal, todo mundo ou tal, mas eu tô vendo. Eu tô vendo todo mundo, beleza? Assim que possível eu vou tentar ser mais ativo nessa parte, com certeza. Me perdoem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer aprender sobre a lore da franquia Assassin's Creed? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando. O link tá na descrição, assim como também a nossa comunidade do Amino e o nosso canal do Telegram, né? Eu não posso esquecer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Skol! Próximo vídeo.